Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente, porque teve briga. Alfredo Neto, conta pra gente essa história aí. É, Ana, infelizmente uma briga que resultou em um estupro, aonde uma mulher de 40 anos acabou sendo agredida e violentada pelo ex-companheiro, um homem de 52 anos, lá no bairro Jardim Paranapungá, na rua Farisa Zaguir, no final de semana. O crime teria acontecido no sábado, mas a vítima procurou o Adan nessa segunda-feira pra registrar o boletim de ocorrência. Segundo a mulher de 40 anos, ela teria ido em uma reunião de amigos, junto com o ex-companheiro, que é vizinho dela. Durante esse encontro com amigos, houve uma discussão entre ela e o ex-companheiro por conta de ciúmes dele e os dois resolveram voltar. Ela voltou de carona com ele no carro do homem, já que morava do lado, acreditando que ele só daria a carona, mas o mesmo entrou com o carro pra dentro da residência e tentou agredir a mulher a socos e arrancou a roupa dela, cortou a blusa dela e começou a beijá-la à força e mordeu os seios dela. Enquanto mais ela gritava pra parar, mais ele mordia. O telefone da vítima tocou, o homem pegou o celular da vítima, o óculos dela quebrou e ao ouvir a buzina de um carro na frente da casa da vítima, que é do lado da casa dele, ele liberou a mulher arrastando pelos cabelos, jogou na rua e mandou ela embora. E disse que ela iria ver com ele, que ele sabia que quem teria pago o documento da moto dela teria sido o ex-companheiro dela, que enquanto ela estava com ele, ela se relacionava com o ex. Enfim, um ciúmes infernal que levou essa vítima a ser agredida a socos, a ter os seios mordidos, a roupa rasgada por esse homem de 52 anos. O inquérito já foi aberto pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que irá investigar o caso, irá convidar esse homem para prestar depoimento sobre este crime de agressão, violência doméstica, tentativa de estupro e também dano após quebrar o celular e o óculos da vítima. Caso que segue investigado pela Dana.